Tomara. Um a cada três casamentos no Brasil termina em divórcio. Só no ano passado foram registradas 344 mil separações. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que analisou dados entre os anos de 1984 e 2016, houve aumento de 17% no número de casamentos e de 269% dos divórcios. As separações aumentaram após a garantia de mais direitos para as mulheres e também a independência financeira delas. Para você ter uma ideia, em 1984, as separações representavam cerca de 10% dos casamentos. Foram registrados 93 mil divórcios. Já em 2016, essa comparação saltou para 31,4%. Foram 1 milhão e 100 mil matrimônios e 344 mil separações. A lei do divórcio é de 1977. De lá para cá, muita coisa mudou, teve muita atualização. As pessoas ainda têm dúvidas sobre como proceder, o que de fato é direito, obrigação, principalmente em relação à divisão de bens e guardas dos filhos. Para esclarecer as dúvidas dos casais, que inclusive você pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp, a gente recebe hoje o advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues, que é presidente da OAB, professor universitário. Boa noite, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui essa noite. Eu te agradeço, Fabiana. Boa noite a todos os telespectadores. Eu já queria pedir para o pessoal de casa, inclusive, para mandar mensagem para o nosso WhatsApp, né? O 13997206222 ou 12996331075. O que você quiser saber sobre o divórcio, sobre separação, o doutor está aqui para responder para a gente. E a primeira pergunta é a seguinte, quando um casal decide se divorciar, se separar, mesmo que haja um consenso, quando que ele tem que buscar um advogado, tem que ir para a justiça? Sempre é necessário a participação de um advogado para orientar o casal e tentar até aproximar as partes, reconstruir o diálogo para uma tentativa de uma composição, de uma possibilidade de um divórcio extrajudicial. Quando não houver filhos, quando não tiver filhos incapazes, filhos menores ou com problemas de capacidade, esse divórcio pode ser consensual e extrajudicial. Do contrário, ainda há a necessidade do divórcio ser discutido na justiça, quando há consenso. E quando não há consenso, há necessidade do divórcio litigioso para fazer o fim desse casamento. Adultério comprovado. Muita gente acha, ou é mito, ou então é verdade, que quando isso acontece é um agravante aí na divisão de bens, até na guarda dos filhos. Fabiana, a lei que você citou, 6.50x77, a lei do divórcio, ela realmente trazia a questão da culpabilidade para o fim do enlaço do casamento e que gerava reflexos na guarda dos filhos, na situação de ficar com o nome. Só que essa lei foi revogada pelo Código Civil de 2002 e atualmente, pela emenda constitucional 66, barra de 2010, o fim do casamento, a culpa no fim do casamento não implica nenhuma consequência, seja no patrimônio, seja na guarda dos filhos. Então hoje ele é um mito. A questão da culpabilidade ficou relegada a um segundo plano. Ótimo. Então as pessoas podem esquecer essa parte, não tem problema. E no caso do abandono do lar, muita gente pode deixar a casa, mas tem medo também, nesse caso, de perder os direitos até dos bens e dos filhos. É importante, Fabiana, que as pessoas tenham a regularidade do fim do casamento. Por quê? Se elas abandonam o lar, saem de casa sem uma regulamentação judicial, pode ocorrer várias situações, como por exemplo uma morte, um óbito e aquela pessoa falece no estado de casada. Implica numa situação totalmente diferente de sucessão. Se ela tem o fim do casamento por uma medida cautelar, já regulamentando a saída do lar, isso vai justificar o fim da comunicação de bens, vai justificar a não comunicação de bens ou até um direito sucessório. Então é importante as pessoas regulamentarem a sua saída de casa. Sempre procurando um advogado, procurando uma orientação para que isso seja feito de forma legal, não traga problemas para outras pessoas no futuro. E falando mais uma vez da guarda compartilhada, as mulheres principalmente têm receio, algumas permitem, outras não, que o pai fique com os filhos aos finais de semana. Ana, como que isso funciona? É lei? Tem que deixar a criança com o pai? Tem que ter a guarda compartilhada? Ou pode servir como um acordo ali entre os dois? O que é mais seguro também, né? Olha, hoje a guarda compartilhada é a regra. O pai tem o direito e tem até o dever, hoje em dia mais do que o direito, o dever também de acompanhar a criação do filho, de tê-lo na sua presença, de ajudar a mãe na educação, na criação e principalmente nas tomadas de decisões com relação àquela criança. Por isso que a guarda compartilhada é a regra. Há exceções, como a guarda alternada ou unilateral, que são medidas excepcionais. A guarda unilateral é aquela que fica a todas as decisões daquela criança para um dos cônjuges, por conta de alguma coisa específica, algum acontecimento que motivou o magistrado a decidir dessa forma, como violência, maus tratos, abandono. Aí essa guarda pode ser até supervisionada. De regra, é uma guarda sempre compartilhada. A guarda alternada, que é aquele período que a criança fica com o pai e depois com o outro, ela não é a mais recomendada para a criação dos filhos. O desenvolvimento psicológico também, né? Isso, para o desenvolvimento psicológico da criança, porque não dá um porto seguro para a criança. Então, ela é a mais rejeitada de todas. Alguns doutrinadores até não recomendo ela em hipótese alguma. Doutor, a gente tem muitas perguntas chegando pelo WhatsApp, inclusive eu vou até pedir para o pessoal de casa continuar mandando, que a gente vai selecionar aí o que vai chegando para perguntar para o doutor no próximo bloco, que vai voltar aqui com a gente, vai continuar aqui com a gente para falar sobre o assunto de divórcio, de separação. Anota aí o nosso WhatsApp é o 13997206222 ou então o 12996331075. E também vamos falar sobre os cuidados para combater a dengue, principalmente agora com essa semana chuvosa. É preciso evitar os criadouros do mosquito. Eu volto daqui a pouco. Fique com a gente. Já estamos de volta e continuamos aqui com o advogado, professor universitário, presidente da UAB de Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, para tirar suas dúvidas sobre separação bastante. Gente, mandou mensagem aqui para o nosso estúdio e a gente volta falando sobre o assunto do bloco anterior, que é pensão, doutor. Tem muitas dúvidas sobre as pensões, né? Até que idade tem que pagar pensão? Tem que esperar se formar na faculdade, casar? Conta para a gente como funciona a pensão dos filhos. A pensão alimentícia é devida até a criança fazer 18 anos de idade e quando ela consegue prover, por seus próprios recursos, trabalho, etc., ela cessa com maior idade. No entanto, se ela estiver estudando, estiver na faculdade até a conclusão dos cursos e sempre analisando, ao caso concreto, a situação da possibilidade e necessidade dos alimentos daquela criança, do jovem, já adolescente. Então, os alimentos vão até, às vezes, 24 anos de idade, quando a pessoa termina o curso e, às vezes, eles são diminuídos para que a pessoa termine o curso de uma faculdade, mas que precisa de uma especialização para poder se inserir no mercado. Só que vai diminuindo o valor dos alimentos. Eles são revisados. Sempre há uma acomodação dos valores. Mas a pensão alimentícia é devida para os filhos, é devida para os pais, quando eles são idosos, acima de 65 anos, o filho pode ser chamado a contribuir com uma pensão alimentícia em favor dos pais. Então, ela é entre a linha descendente e ascendente ao infinito. Então, sempre há esse dever de compromisso de ajuda. Ótimo. A gente vai começar agora com as perguntas que nós recebemos no WhatsApp. Vamos ver a primeira, do Jonathan de Santos. Preciso pagar pensão em dinheiro ou posso pagar escola, convênio, fazer compras e comprovar o valor? Sempre, se tiver um acordo entre as partes, pode ser feito da melhor forma. Pode ser pago em espécie, em pecúnia. Agora, se for feito uma pensão alimentícia fixada pelo juiz, é sempre em dinheiro. Tem que seguir o que o juiz determinou. É mais seguro também até por questão da prisão. É verdade. O não pagamento da pensão alimentícia acarreta a prisão. Então, o juiz, para verificar o valor que ele vai fixar de pensão, ele vai levar em conta o valor da escola, o valor do aluguel daquela pessoa, o valor das necessidades mínimas daquela criança e de lazer, de educação, de cultura, para poder fixar o valor da pensão. Nossa produção vai colocar, então, a próxima pergunta. Mari Lise, de São Vicente. Em quais casos a mulher é quem deve pagar a pensão? Essa dúvida também é minha, assim, eu quero saber. Não, os direitos são iguais, tanto dos homens e das mulheres. Na Constituição Federal, garante também a possibilidade do marido, numa situação de necessidade, de pedir pensão alimentícia para a mulher, se ela tiver condições de pagar. Então, não é incomum o pedido do homem, numa situação de emergência, no caso de uma doença, no caso de uma impossibilidade de trabalho, desemprego, pedir socorro para a sua ex-mulher. Mas aí, no caso, se ele tiver filhos, ela vai ter que pagar a pensão para o filho e para o marido? Também, para os filhos e para o marido. Achei que só pagava para o casal quando não tivesse filho, então, bom saber. Tem mais perguntas, vamos lá. Ananda de São José dos Campos. A partir de quanto tempo juntos, sem casar no papel, a mulher tem direitos? Sempre. Não existe um prazo. Não precisa ficar casada seis meses, um ano. Os direitos, numa união de estável, eles vão acontecendo de acordo com a realidade. Se em seis meses as pessoas viveram, conviveram e adquiriram patrimônio, conquistaram bens e resolvem o fim do relacionamento, ali há uma partilha necessária. Então, houve direitos e não há um prazo. Pode ser um mês, um ano, dez meses. Não há necessidade de um prazo mínimo para que se configure uma união estável. A situação fática é que vai determinar se houve ou não uma união estável, se foi um namoro sério, que existem vários degraus até chegar a uma união estável. Mas aí a dificuldade de comprovar é diferente quando tem o documentado tudo direitinho ou até o contrato de união estável, né? É verdade. Quando existe o casamento ou um contrato de união estável, não existe discussão. Só vai, já parte de uma premissa do reconhecimento de comum acordo das partes por aquela união. E aí fica muito mais só o trabalho do advogado e das partes que vão preencher na justiça. O que não ocorre na maioria das vezes. Na maioria das vezes o que ocorre é as pessoas vão se juntando, vão tendo as coisas em comum e quando vai ver já estão e não estável. E aí já... e ninguém pensa. Vai deixar o trabalho para os advogados depois terem que dirimir na justiça. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta que chegou. Sem identificação. Posso pedir protetiva com o divórcio? Porque meu companheiro bebe muito e tenho medo da reação dele. Somos casados há 18 anos, mas não temos filhos. Tenho direito à pensão? Vamos lá. A medida protetiva é sempre uma medida importante para preservar a integridade física e psíquica da pessoa que se sente vulnerável na relação. Então pode ser por meio de uma medida cautelar de separação de corpos compulsória, retirada daquele cônjuge do lar ou por meio de uma medida protetiva na delegacia da polícia feminina. Pedindo essa proteção. E o delegado, a delegada que verificar o caso e verificar os indícios presentes, ela vai decretar a medida de afastamento do lar, vai decretar a medida de afastamento até 500 metros daquela pessoa. Então há algumas situações peculiares. Com relação à pensão alimentícia, vai dependendo da situação concreta. Viveu 18 anos, evidentemente uma não-estável, um casamento e a pessoa está fora do mercado, não tem condições de trabalhar, porque hoje a jurisprudência para fixar uma pensão para um ex-cônjuge, ela vai exigir a falta da habilidade para o trabalho, a falta da condição de trabalho ou condições precárias. Aquele marido que não deixou a mulher trabalhar, aquela mulher que saiu do mercado de trabalho e ficou somente em casa, porque do contrário, se a mulher trabalha e hoje em dia as mulheres estão cada vez mais galgando, degraus na sociedade civil e tendo um papel de destaque na sociedade, elas vão conquistando esse espaço e vão precisando menos dos alimentos. Certo, a gente tem mais uma pergunta para responder aqui. É o Daniel. Me separei recentemente, me encontro desempregado. Minha ex-mulher tem direito a minha rescisão? Ainda pago pensão para minha filha de 16 anos. Vai depender do acordo que foi feito na separação. Se não houve nenhum acordo com relação a esses valores de pensão, não tem direito. Agora, se já existe uma pensão em favor da ex-mulher, ela vai ter direito de acordo com o que está estabelecido na sentença. Mas ele está desempregado, como que ele faz? Ele fica devendo isso mesmo, desempregado? Não, ele está recebendo, está tendo uma rescisão ali, está recebendo um valor de rescisão. Agora, se a pensão é só para a criança e não tem nada fixado para a ex-esposa, ele não tem essa obrigação de pagar. Vai ter, o acordo vai ter fixado na sentença. A obrigação dele vai estar fixada na sentença. Se a sentença do juiz falar que ele não, no caso de desemprego, não deve pensão para a ex-esposa ou para o filho, não tem essa obrigação de pagar. Mas, no termo de rescisão, o valor da pensão é descontado, costuma ser descontado. Normalmente, em regra, os juízes colocam fixada a obrigação de um terço dos alimentos e ali é um terço da rescisão. Vamos ver a próxima. A gente está recebendo muita mensagem, inclusive eu queria agradecer o pessoal. Emerson de Praia Grande, tenho a guarda unilateral do meu filho. Essa guarda pode ser revertida? Pode. A guarda, se ele, pai, não estiver exercendo ela de forma regular, de forma contenta, da criança, para o bem-estar social da criança, a mãe pode pedir a reversão em favor da criança, mas se, por outro lado, ele está exercendo a guarda, cuidando da criança, dando todos os cuidados para esse menor, evidentemente que o juiz vai manter essa guarda do jeito que está, se for em prol da criança. Mas ela pode ser revertida de unilateral para uma guarda compartilhada, mas que a obrigação dos cuidados continuem com ele. Certo. Só as tomadas das decisões seriam em conjunto. Vamos ver a última pergunta que nós recebemos aqui pelo nosso WhatsApp. Rosa de Praia Grande, sou divorciado e moro com outra pessoa há 19 anos, meu companheiro está querendo se casar, ele é solteiro, preciso colocar o sobrenome do meu ex-marido na certidão de casamento? Sou divorciado e moro com outra pessoa há 19 anos. É. Eu acredito que quando ela for casar novamente, ela vai escolher o patronímico que ela quer adotar. Qual o nome, né? Qual o sobrenome que ela quer. Qual o sobrenome que ela quer usar. Até porque, pelo tempo, ele se incorporou à personalidade dela. Ah, isso pode. Não precisa tirar. Não é obrigatório. Se a pergunta foi no sentido de ser obrigatório, tirar o sobrenome do ex-marido, não é necessário. Ela pode escolher ou não? Ela pode escolher. É uma faculdade dela. Doutor, a gente recebeu muita mensagem. Surpreendeu, inclusive, toda a nossa produção. Acho que você vai ter que voltar aqui para falar de novo sobre esse assunto. Espero que você aceite nosso convite mais uma vez. Obrigada e uma ótima noite. Eu agradeço, sim. Fico à disposição para voltar assim que seja chamado. Obrigada.